If you don't wanna see me, can't tell somebody If you don't believe that, and you think it's something Oi, isso é pique de fila velha, foi pra caralho Don't come out, don't start caring about me now You know how, don't start caring about me now Ela tá toda pra fuder comigo, ela tá louca de bola Tá noidão pra se envolver, então já vem maticando Não para de dançar, senta Não xericadã, não xericadã, não xericadã 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 Farmacete, farmacete, farmacete Farmacete, 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 farmacete Desce, desce, desce... Mávanhete. 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 Essay, 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 Essay... Tava na cidade enquanto se toa, Essay! Essay, Essay! É um DJ! Dê de Vila Velha! Oi, isso é pix e fila velha Foi pra caralho Don't come out Don't start caring Tell me now You know how Don't start caring About me now Ela tá dando pra poder comigo Ela tá louca de bola Tá noitão pra se envolver Então já vem maticando Não para de dançar sentada Dance, shirikata, dance, shirikata Dance, shirikata, dance, shirikata Dance, shirikata, dance, shirikata Farmacete, 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 farmacete Desce, 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 desce Desce, desce, desce Venha, 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 venha Tchau, tchau